Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Você ligou o 93, chamou mais uma vez E disse é uma emergência, meu amor Que o beijo que eu te dei, o amor que a gente fez Marcou, marcou E pra apagar o seu calor, debaixo do corretor Só eu, só eu, meu amor E seja lá onde for, tempo grande ou salvador E é só te chamar que eu vou Porque eu sou, eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo, embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo, embaixo do chuveiro Você ligou o 93, chamou mais uma vez E disse é uma emergência, meu amor Que o beijo que eu te dei, o amor que a gente fez Marcou, marcou E pra apagar o seu calor, debaixo do corretor Só eu, só eu, meu amor E seja lá onde for, tempo grande ou salvador E é só te chamar que eu vou Porque eu sou, eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo, embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo, embaixo do chuveiro Quem sabe assim, vai Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bom bombeiro Eu sou seu bom, meu amor Eu sou seu bom